Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da rosa azul reflete sobre a cura das gerações. O filósofo e psicanalista Eric Fromm dizia o perigo do passado é aquele de fazer com que os homens sejam escravos dele. Você já ouviu dizer que, em algumas famílias, há situações que se repetem desde os antepassados? Várias mulheres na linha paterna ou materna são traídas ou muitos homens morrem da mesma doença? Ou ainda, há muitos casos de suicídio, divórcio, entre outros? A cura entre as gerações se faz necessária sempre, pois herdamos dos nossos pais, avós e antepassados não só a carga genética, o corpo e sangue, mas também toda a carga emocional e espiritual que viveram. A cura entre as gerações acontece por meio de terapia e oração, sendo uma oportunidade para nos libertar das influências familiares negativas do passado que pode estar prejudicando a nossa vida presente. Ela não é uma terapia de vidas passadas e não tem nada a ver com a evocação dos mortos. Ela se dá com o processo de abordagem do inconsciente, mapeando aquilo que os nossos antepassados viveram e que ainda recai sobre nós, pedindo a Jesus a libertação. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida Liberdade para construir um mundo melhor Tchau, tchau